Olá galera do canal, dessa vez com um plantio de rosa do deserto, a gente vai estar aqui fazendo o recontio dessa matriz de rosa do deserto dobrada, vocês podem ver a flor aqui, ela já está florescendo, começou a floração dela, e a gente vai estar fazendo o plantio dessa rosa do deserto nesse vaso aqui, um vaso alto, é uma matriz de rosa do deserto, de um tamanho considerável, então é interessante que a gente procure um vaso também adequado para o desenvolvimento das raízes, aqui nós temos a furação, que já foi previamente feita, vocês podem verificar aí, como deve ser, para facilitar justamente a drenagem, a rosa do deserto tem o caldex evoluído justamente por questão de absorver mais água, mas o excesso pode estar acabando por apodrecer a raiz, e não é isso que a gente quer, o caldex aqui já está bem grande, vai estar apertando aqui pessoal, os laterais, para facilitar a saída, o máximo de cuidado para não prejudicar o sistema radicular, o caldex dela, certamente que está bem evoluído, vai estar fazendo aqui a retirada, a rosa do deserto pessoal, ela é bem resistente, entendeu, aí, agora eu consegui retirar, e a gente está aqui, quem chegou aqui foi a Ana Rosa, minha filha, veio acompanhar, né papai, o plantio? é, manda um abraço pessoal, que está assistindo a gente, o nome da minha filha, a gente é Ana Rosa, ela veio aqui acompanhar, né papai? é, como é o nome dessa planta? é, Rosa do deserto, é, ela já está aprendendo aqui, gente, vamos observar aqui, ó, o número de raízes, como está grande, né, vocês podem ver o substrato bem, ó, drenável, né, e aí, esse tipo de substrato é o ideal para ela, a gente vai estar reutilizando o substrato para o plantio nesse vaso aqui, e aí, nisso, a gente pode fazer o levantamento, vocês podem observar como está bonita a estrutura de raiz, ó, bem tuberosa, que é justamente a genética dela é disso, e aí a gente vai cuidando, adubando, periodicamente, que é o que a gente faz para ter exemplares desse tamanho, o que acontece aqui, ó, aqui é uma matriz, então a gente não fez nenhuma poda, mas o correto seria podar a galha principal logo no início do crescimento, eu vou dar um exemplo aqui a vocês, por exemplo, essa aqui que está menor, ela deu um crescimento, e aí foi podada aqui, na primeira arte dela principal, o que deu outras, outras brotações, aqui ela já está florendo magnífico, e aqui outro exemplo de uma rosa que não foi podada, que foi criada no mesmo exemplo dessa aqui, e o que é que acontece, ela cresceu no seu ramo principal, e só depois de muito tempo ela deu as galhas, aqui vai do cultivo, aqui vai do cultivo, o cultivo de uma rosa do deserto, para ela fazer uma copa, para ela ficar bem ornamental, precisa ser podado, seja o que eu já estou com esse substrato dela aqui, que eu vou reutilizar, um substrato bastante rico, né, com fibra de coco, restos vegetais, eu vou estar também acrescentando, por conta do tamanho do vaso, um substrato também adequado, semelhante ao que ela já estava, pode papai, pega aqui papai, um pouco dessa aqui, joga aqui para papai, joga na mesa, a Ana Rosa vai estar ajudando a gente, né papai, joga um pouquinho aqui, aqui ó, aí a gente vai estar misturando, esse substrato, mais esse de cá, é justamente para dar uma renovada galera, nos nutrientes do vaso, né, chegou um solzinho aí, já estava nublado o clima, a gente está aqui fazendo o replantio da rosa do deserto, e na preparação do vaso, sempre é bom, apesar do solo drenado, que a gente coloque uma, algo para estar fazendo a drenagem do vaso, eu tenho aqui algumas telhas, né, alguns cacos de telha, que eu vou estar colocando no fundo, justamente para que o substrato não escape, por esses, esses orifícios, e bem pouquinho mesmo, pessoal, não precisa botar também, não poderia estar sendo utilizado outro tipo de material drenável, né, como argila expandida, como isopor, isso tudo poderia estar funcionando como objeto, né, para poder estar sendo drenado, a gente vai estar preenchendo aqui o vaso. Aqui tem carvão, que é muito bom, para questão de fundo, aqui nós temos nestos vegetais, né, o resto de galhos, de árvores. Para você que está chegando agora no canal, esse é um canal que tem crescido a cada dia, eu vim agradecer a todos aí que seguem, que curtem os vídeos, espero que vocês curtam os vídeos aí. A gente está entrando agora com rosas do deserto, que a gente ainda não tinha trabalhado, né, eu tinha as rosas do deserto, mas ainda não tinha apresentado no canal. Então, a gente está aqui com esse vídeo de replantios de rosas e mostrando aqui para vocês como deve ser feito. Então, depois de um ano, se der um ano, é interessante que a gente esteja fazendo o replantio dos nossos cactos, das nossas suculentas, das rosas do deserto, são todas as plantas que necessitam de nutrientes, né, e espaço para poder estar desenvolvendo. Se você deixar um cacto, por exemplo, há mais de um ano no vaso reduzido, ele não vai crescer, ele não vai desenvolver. E a gente percebe que quando a gente faz esse replantio, tanto de uma rosa do deserto, quanto de uma suculentas de um cacto, há um desenvolvimento imediato, há uma resposta da planta. Então, a gente vai colocar aqui mais um extrato, para deixar bem alto. Você pode observar que não cortei, né, não cortei as raízes, que é o que se faz comumente, né. A gente faz o replantio e faz o corte dessas raízes e passa a canela. Eu não vou fazer isso nesse momento, porque eu já estou criando um trauma para as raízes, né. A planta estava bem acomodada nesse substrato que ela estava nesse vaso. Então, quando eu faço o replantio, eu deixo um tempinho para poder fazer o corte dessas raízes. Poderia fazer tudo, poderia. É uma planta resistente? É, mas só que os riscos são maiores, né. A gente observa que em muitos casos não dá nada, mas é interessante estar dosando, está pesando realmente o procedimento com a planta, justamente porque é uma planta de um tamanho considerável grande. Eu não quero perder esse exemplar. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado com ela, né. A molhação também, galera, a gente indica, assim, que vocês não façam nesse momento também, né. Algumas raízes foram manuseadas aqui na própria retirada do vaso, podem ter sido quebradas ou feridas. E é importante também que a gente reveja isso na hora de fazer o plantio. Muitas pessoas já molham no mesmo dia. E aqui não, aqui a gente privilegia por não fazê-lo. Vocês já vão curtindo aí, gente. Vão comentando, vão tirando suas dúvidas, né. O canal agora está com essa novidade das rosas do deserto. Muitas pessoas já haviam pedido. E agora está aí para vocês o vídeo. A gente vai deixar... Eu deixo uns três dias, né. Ela resiste. É uma planta bem resistente. Eu deixo ela três dias em rega, né. Estava chuvoso aqui. Então, como eu crio ela no tempo, ela já estava, né, bem hidratada pelas chuvas que estavam acontecendo. Vocês podem perguntar assim também em relação à floração. Porque ela está soltando flores agora. Se era prejudicial ou replantilho. Nesse caso, é mais um motivo para que eu não mexa nas raízes, né. Então, a gente não quer estar perdendo. Ela ainda está começando a soltar botão de flores. Então, ela ainda não vai ser prejudicada tanto, né. Vai curtindo o canal. Vai se comentando. Vai tirando suas dúvidas. A família cresceu bastante. Eu só tenho a agradecer a vocês. E agora a gente vai trazendo também vídeos sobre as queridas rosas do deserto. Então, galera. Trabalho terminado aqui, né. A gente já colocou todo o substrato aqui. Deixou na altura ideal. A gente vai colocar na meia sombra, né. Ou... Eu não gosto de deixar na sombra total, não, galera. Que é desnecessário. A gente só tem que observar a questão do caldex. Para que não queime, né. Se a gente perceber. Então, deixar na meia sombra. Como vocês podem ver. A gente vai retirar essas raízes aqui. Que ficaram por cima. Depois, né. Porque elas continuam fazendo alimentação. Por enquanto, a gente deixa aqui. Nesse primeiro período. Que a gente replantou. Um vaso grande. Um vaso que dá um aporte de substrato bem decente para a planta. Está se desenvolvendo. Então, galera. Aqui a gente mostrando aqui, né. O vaso. Mais detalhe. Aqui a estrutura. A floração dela. Está bem bonita. E aí, aqui a gente encerra o vídeo. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal. Continuem curtindo. Compartilhando. Apoiando a gente aí. Né, papai? Né. Dá um tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. É isso aí. Valeu, galera. Tchau, galera.